Vagas para o Cine. Auxiliar de mina, uma vaga. Auxiliar administrativo, uma vaga. Auxiliar administrativo pessoa com deficiência, uma vaga. Almoxarife, uma vaga. Assistente operacional, duas vagas. Auxiliar operacional, duas vagas. Açogueiro, duas vagas. Costureira, duas vagas. Coordenador financeiro, uma vaga. Carpinteiro, uma vaga. Desossador, duas vagas. Desmanchador de tripas, uma vaga. Faqueiro, duas vagas. Magarefe, quatro vagas. Marceneiro, duas vagas. Operador de desempeno e desengrosso, uma vaga. Operador de máquina, quatro vagas. Pintor automotivo, uma vaga. Supervisor de produção, uma vaga. Refilador, sete vagas. Repositora, uma vaga. Representante comercial, uma vaga. Técnico de metalúrgico, uma vaga. Técnico de segurança do trabalho, uma vaga. Torneiro mecânico, uma vaga. E vendedora, duas vagas.